Como pode ser gostar de alguém, esse tal alguém não ser seu? Fico desejando nós, gastando mar, tudo só posta, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer, mas só de pedir me lembrou Minha linda flor, meu jasmin será, meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue ao ponto de estar sempre só, esperando o Senhor nunca mais É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim, amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão, nem penar Nessa doação, milagres do amor Sinto uma extensão divina É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim, amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Dançar com você E aí E aí E aí E aí